Olha, apesar da queda nos números da Covid, o governador de São Paulo, João Dória, diz que não vai hesitar caso tenha de recuar na flexibilização. Reportagem de Rodrigo Viga. Primeiro Estado brasileiro a decretar oficialmente o fim da quarentena da Covid-19, São Paulo usou critérios técnicos e científicos para promover uma flexibilização. Segundo me disse nesta quinta-feira o governador João Dória, que garantiu que se o cenário epidemiológico piorar, não vai hesitar em recuar nesse processo de reabertura. Desde a última terça-feira não há mais limite de horário de funcionamento, nem de capacidade para estabelecimentos comerciais e serviços de todos os setores econômicos. O governo de São Paulo apenas recomendou que aglomerações não aconteçam, sejam evitadas e que as pessoas continuem utilizando máscara de proteção facial. A medida foi tomada antes que toda a população adulta de São Paulo tomasse as duas doses da vacina contra a Covid, completasse o chamado ciclo vacinal. Em entrevista nesta quinta-feira, Dória me revelou que a flexibilização foi muito bem pensada e embasada em critérios técnicos e científicos. O governador frisou que a taxa de ocupação de leitos permite a reabertura até com um certo conforto. Mas nesse momento nós temos menos de 40% de ocupação dos leitos de UTIs aqui em São Paulo, tanto na capital quanto no interior. Temos sete semanas sucessivas de queda de infecção, de casos, portanto, de internações e, felizmente, queda há sete semanas com o número de óbitos. Não há razão de você continuar privando a população do seu direito ao lazer, o direito ao funcionamento do comércio, a retomada do emprego, a retomada de renda, sem necessidade. Segundo Dória, São Paulo já vacinou mais de 46 milhões de pessoas e já se prepara para a retomada de grandes eventos, circo da Fórmula 1 e público em estádio. Ele tem sido alvo de críticas de alguns especialistas por conta da variante delta. Mas o governador de São Paulo disse que se a epidemia piorar, pode recuar na flexibilização. Sempre a ciência, sempre a saúde, sempre a vida vão determinar aqui os nossos caminhos. E se for necessário recuar para salvar vidas, assim faremos. O governador de São Paulo minimizou ainda a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de não autorizar de cara de imediato o uso da Coronavac em crianças e adolescentes. A vacina da Pfizer já foi permitida, autorizada pela agência para aplicação em adolescentes de 17 a 12 anos. A Anvisa, segundo Dória, fez recomendações para que o Butantan forneça mais informações. Informações complementares para obter a autorização para aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes. O governador de São Paulo espera essa permissão ainda este ano. do Rio, Rodrigo Fioca.